Prefeituras de Carnaíba e Afogados da Engazeira inauguram ponte no sítio Curral Velho. Os prefeitos Anchieta Patriota de Carnaíba e Alessandro Palmeira de Afogados da Engazeira entregaram aos moradores a ponte José Francisco Feitosa. A obra foi realizada com recursos dos dois municípios sobre o riacho na comunidade do Curral Velho. E veio sair agora. Por que veio sair? Porque tem dois homens de qualidade, com técnica e com boa vontade de fazer o benefício para o povo. Os alunos ficaram ilhados aqui sem poder passar para o outro lado. Aí foi quando começaram a se mobilizar os vereadores de um lado e do outro e os prefeitos para poder fazer essa conta. Antes, moradores ficavam ilhados sem trafegar pelo local e agora agradecem aos gestores pelo sonho concretizado. O prefeito de Carnaíba e o de Afogados estão de parabéns e os vereadores também estão de parabéns e eles fizeram um ótimo trabalho. Reperenta muita coisa, porque nós vivimos um sufoco grande aqui. As lideranças locais que pediram que essa obra fosse construída, no momento em que eu liguei para Sandrinho, o Sandrinho concordou com isso aí, em nenhum momento ele vacilou. Se percebeu de que não podia ser uma passagem molhada, de que tinha que ser uma ponte e aí a gente voltou a falar e a gente disse, bora fazer do mesmo jeito. Olá amigos e amigas, estamos aqui dando um auto-serviço numa piscina semiolímpica na escola Joana Freire de Carnaíba. Isso vai ser construído provavelmente no espaço de quatro meses, essa construção dessa obra no valor de 240 mil reais aproximadamente, com todos os equipamentos da piscina. A obra é licitada agora no final de dezembro e será iniciada essa semana aqui, provocando, levando o bem-estar para os meninos e meninas, práticas de prática de natação, onde com a prática da natação melhora, no caso, a questão de saúde, é importante isso e a socialização desses meninos. Então fico satisfeito e está dando essa auto-serviço aqui para a escola Joana Freire, no bairro de Carnaíba Velha. O blog do Ivonaldo Filho fazendo a cobertura aqui em Flores, da décima terceira edição do Carro de Boi, um dos maiores eventos do Brasil. Aqui com o prefeito Marconi Santana Marconi, a expectativa para mais um evento aqui na cidade de Flores Marconi. Seja bem-vindo ao blog do Ivonaldo Filho. É um evento espetacular, é o único festival de Carro de Boi no Brasil e aqui as ruas já estão cheias de gente, porque os carros desfilam nas ruas antes de passar aqui e receber sua nota. E a gente está aí recebendo milhares de pessoas, as arquibancadas já estão quase totalmente cheias. Isso muito me anima porque vai gerar renda, vai gerar emprego aqui nesse período juninho, como está gerando. Isso é uma tradição nossa. Nós, nordestinos, temos que sempre ampliar o São João, ampliar as ações pertinentes ao São João. E aqui a gente valoriza o ombro do campo, o carro de boi, o carro de boi com pneu, o carro de boi com roda de ferro e madeira. E assim vai trilhando esse lindo festival de carro de boi. Então você vai poder agraciar toda a beleza dos carros enfeitados de boi aqui em Flores. São mais de 100 carros de boi. As inscrições foram fechadas no dia 21. Espera com isso que as pessoas se sintam à vontade, prestigiem essa festa. E eu, como prefeito do município, agradeço a cada um e a cada um que colaborou para que a gente possa fazer esse grande evento. Marconi, esse ano a premiação aumentou, né? Isso é incentivo a mais para os agricultores que estão participando de um evento tão grande como este. Graças a Deus a gente teve colaboração de algumas pessoas e a gente pôde ofertar um prêmio maior. O prêmio vai do primeiro ao décimo colocado, totalizando 16 mil reais. Muito bem, Marconi, muito obrigado pelas suas palavras e sucesso em mais um evento aqui na cidade de Flores. E parabéns pelo grande evento aqui no São João. São João, o melhor do mundo.